Música Sou candidato a deputado estadual porque conheço o Oeste e quero trabalhar pelo nosso povo. Sou candidato a deputado estadual porque faço parte da renovação de um projeto que vem dando resultados para toda a Bahia. Avançamos com desenvolvimento e inclusão social, melhorando a vida das pessoas, mas podendo fazer muito mais. Para isso, precisamos fortalecer os municípios, elegendo representantes da nossa região, representantes com novas atitudes que vão fazer a diferença. O Rui Governador, Leão Viz, alto senador e Cacaleão, deputado federal, temos a certeza de mais investimento na nossa região. Conto com seu voto, Antônio Henrique Júnior, 11-0-11. Música Música